Boa boa rapaziada, eu sou o Paulinho que tá começando mais um vídeozão aqui pra vocês meus parceiros E hoje é dia de mostrar um pouco pra vocês do que que o Hugo aqui aprendeu rapaziada Esses tempos atrás, você tava desenrolando a ralar a mão né viado Isso aí já tá fichinha pro homem já rapaziada, já desbloqueou a ralar a mão ali E agora já tem que partir pro segundo passo, que é o que? A partir da hora que você aprendeu a ralar a mão ali normalzinho Você quer aprender o que Hugo Milgrado depois? É ralar a mão de caindo Aprender os de KM rapaziada, que é os puros né mano Você desce aquela, desce e dona rala na mão de KM, enfim, não tem sensação melhor rapaziada Isso aí é isso aqui ó Então, eita pô, você já tá nesse É, depois que você aprendeu Tem que sonhar grande Depois que você aprender essa daí de KM já dá pra você pular pro terceiro passo Que é isso aqui que ele falou, soltar as mãos no automático aqui, deixar ela aí Mas eu vou soltar mesmo quando eu estiver levando essa rua inteira A rua inteira? Tá certo, tá certo Aí eu vou ter confiança Não, é isso aí, é isso aí Rapaziada, acompanha então certo O Hugo tava me mandando uns aqui, eu falei não, peraí, vou gravar mano O homem tá aprendendo a mandar os de KM ralando a mão Então vamos gravar pra deixar registrado né mano E mostrar o passo a passo da evolução dele E vocês também pegar algumas dicas né mano Eu vou passar algumas dicas aqui pra ele no decorrer do treino também Vou ver o que ele tá errando, o que ele tá acertando né mano É da hora você ficar opinando ali, ajudando Até ajuda ele a evoluir né mano Só que hoje Olha o Hugo, meu grau Eu comprei uma bike pra você, pra você não ficar com a minha Agora você vem, só aparece aqui As manobras, tudo que eu apareço aqui ensinando, dando uma dica pra você Você tá com a minha bike, todas, todas as bikes Eu não sei o que eu faço mais, não sei se eu pego a sua pra mim E deixo a ajuda pra você Porque todo vídeo de evolução, de manobra nova Você vai com a ajuda, mano O que que aconteceu? Não, o suicida foi nela Rala a mão foi nela Aprendeu tudo nela Eu comprei uma bike pra você aprender na sua Mas não tá tendo um jeito Não tem jeito não, só aprendendo a ajuda Rapaziada, não sei mano Vocês lembram aí, esses dias O homem tava na fazenda aí, na casa dos parentes dele Ficou uma semana Aí o pneu dele furou, remendei, deixei a bike dele Até lavei pro cara Deixei filé a bike Pra ele chegar e mandar uns treinos Furou o pneu de novo Eu não sei o que que tem naquele pneu Você aprendeu a manobra nela ainda Cruzou as duas pernas Você aprendeu a cruzar as duas já? É Não é isso, Gumiura Vamos ver o que o homem tá desenrolando Já tá até com o chunelo na mão ali já O de KM, mais ou menos, foi nela É, você tá aprendeu nela o de KM Foi ontem, ontem eu vi você desenrolando uns da hora o de KM Hoje eu quero ver Nos noturnos também, os vídeos lá Ah é, nos noturnos também estão desenrolando um Quem acompanhou o noturno lá viu Então vamos embora, rapaziada Vou pegar alguma bike ali agora Vai com o Gabriel, você tá por ali Vou acompanhar o homem aí na evolução dele nos de KM E dar umas dicas também, né mano? Que é importante também, tá ajudando Como é que é aí? Como é que é? É sim Passa a dica e breve Você vem na velocidade boa Trava o pé de baixo da casa do centro Estica o corpo E só vai Só vai E você não aprendeu de KM ainda, né véi? Não Falta mochila Falta mochila só pra fazer Pra entender O grau é assim, né mano Um sabe mandar umas manobras difíceis Mas mais fácil que ralar a mão de KM Não sabe Aí tem manobra que o mochila faz Que o Hugo não faz Assim e vice-versa O grau é isso, né mano? Infelizmente é assim Algum sabe manobra que o outro não sabe Deixa eu pegar a bike do Gabriel Vou pegar a sua bike aqui, véi Vai, manda o primeiro aí Pra mim ver como é que tá já Ralar a mão ele sabe, rapaziada Ele quer aprender agora o de KM Olha Ô, você melhorou agora Na posição do corpo, hein mano? Quem que lembra aí, rapaziada? O Hugo não desceu o corpo nem com a porra, mano Agora ele tá começando a descer o corpo É isso aí, mano Olha lá Olha lá, ó E o homem tá até virando de ladinho já Colocando a cara do lado Vai ele Colocando a cara do lado ainda já Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ó É macho, é macho É isso aí Vambora Na maciota, tá rapaziada? Aprender não pega tanta velocidade assim não, ó Essa velocidade que ele tá indo já tá bom Esticou o corpo, foi Olha lá, ó Tá usando dois dedos? Tenta com um pra nós ver, viado Mas tenta Devagar, devagar pra não cair Tenta com um dedo pra nós ver Quero ver como é que vai sair Tenta vir um pouquinho mais rápido Tenta mandar com um dedo Porque um dedo, viado Você usa menos o freio Você vai usar menos o freio com o dedo Vai com dois Vai com dois Eu também mando com dois dedos, rapaziada Tava vendo se ele ia Se saía bem com um Porque um é bem melhor Porque você não usa tanta Tanta força sem o freio, mano Com o dedo Vai Aí, ó Aqui eu tava mandando mais Na sua bike? É Olha o carro, olha o carro Vambora Diz ele que na dele Ele tava desenrolando melhor, mano Vamos ver Ô, e outra coisa também Tenta alinhar com o pneu de trás Tô vendo que a sua mão Tá meio Meio pulada assim, tá ligado? O corpo meio pulado Tenta alinhar É Alinhar com o pneu de trás Ela não joga E nem balança pro lado Aí, você tá vendo, rapaziada? A mão dele tá meio pulada, hein Tem que acostumar a mandar alinhado Com o pneu, mano Pra ele sair bonitinho Vou tentar gravar de costas Pra vocês verem, ó Olha lá Ó Olha lá, meio pulado Isso dificulta quando você tá prendendo Quando você sabe, não Mas quando você tá prendendo É bom deixar alinhado A gente usa o cavalearisco Cavalearisco, aí, Fih Foda que você acostuma com um Aí depois vai pra outra Dá uma estranhada também, né? Isso Essa ficou louca, hein? Isso, você mandou mandando Isso, olha O puro, o puro Dá pra esticar a mão um pouquinho Esse corpo ainda, hein? Tô vendo que tá meio travadinho Mas dá pra esticar um pouco mais Dá pra melhorar Isso Faltou arrancar a outra já, pô Já tá Tá na hora já Isso, moleque Tá virando o guidão certinho, mano O guidão tá viradinho certinho Tá O corpo tá começando a alinhar certinho já também O bagulho é treinar agora Não tem segredo mais É treino agora Aí você vai Pegando o jeito dela Vamo ver, vamo ver Aí, ó Massa Pode crer Esse foi mais alinhadinho Toma Aí, via Achei que ia tirar a mão agora Pra ir pra um alto Tirou a mão ali agora Automático Aí, ó Agora eu gravei certinho Que atrás ficou alinhadinho, viado É isso aí, ó Deixa ela meia altura Ó lá, ó O homem tá ficando chato já, rapaz Melhor aí agora Aqui na minha Da porra, viado E essa foi chave, hein, mano Ó o chinelo de bolé Tem uns 50 havaianos ali, rapaz Tudo que nós usamos pra ralar só É verdade É isso aí, velho É isso aí, velho O Paulinho Você me deu sapato, mas fiquei mal Ainda bem que você me lembrou Não tava lembrando mais não O Vanso tá escorregando, velho Tá escorregando Foi mandar um suicida ontem No Vanso, ele fez isso aqui, ó Pra trás Em porta quadra, ele fez isso aqui, ó Não tá sujo de pó, não Porque o pó também se faz escorregado Minha mãe tinha lavado Eu vim com ele limpinho, branquinho Aí ficou escorregando Aqui também, ó Ah, então vai sem chinelo, meu Vai sem chinelo Vai sem tênis mesmo, então, por enquanto Eu, cê é louco, mano Perigo, cair sem tênis Regaço tudo do pé Você falou aí, não Mas o meu também tá escorregado É, o meu tá dando escorregadinha, viado Quando manda suicida também Eu acho que é o banco O meu eu acho que é o banco Porque esse banco tá meio zoado Mas vambora Tem que usar um tênis, cê é louco Proteger, né, rapaziada, o bagulho Ó, ó lá, ó Isso Mandou mandando Mandou um bonzão na frente dos moleques Lá pra deixar eles de boca aberta Vamos ver Você começa de lado Aí você alinha depois com o pneu Esse foi esse É isso aí É, marcha Tá saindo só de primeiro agora Não tá errando nunca Agora Toma Opa Opa Deu uma escapada Tá saindo só de novo Ó, já tá com o bigodinho O chinelo já Mil grau Deu uma respirada aqui Vambora, rapaziada Sempre dá um Passa umas duas, três vezes Dá uma respirada Vai de novo Pra não emocionar Ó Aí, ó Saiu puro Meu parceiro Olha, gente Eu já te falei É Quero ver se vai desenrolar agora Alinhadinho No procedimento Isso Nossa Isso foi louco, velho Travou certinho, mano Dá um liga, rapaziada O alinhamento da mão dele Como é que tá da hora Vamos ver se ele vai acertar Ó lá Ó Ó lá Ele começa meio torto Mas depois a linha é certinho Tá saindo, viado Tá saindo Espero que esteja assim Na sua também Nossa, na minha Na minha agora É que a minha é leve Qualquer jogadinha ela vira Então A sua é mais leve, né, mano Aham E ela é mais curtinha também Você não estranha não Quando você pega a sua E vai mandar na minha De KM A sua é bem mais curta, mano Eu acho a sua bem mais curta Que a minha Eu acho a sua mais curta Que a minha Não sei porquê Mas parece que quando eu pego a sua O guidão tá aqui, ó No meio do quadro aqui, ó É uma coisa É doido A sua mesmo Que só muda mesmo Por causa do guidão Meu guidão tá Pode ser também, é Mas tô desenrolando Tá saindo, tá saindo Vamos ver com o dedo agora É, tá bem É da hora, mano Você treinar com o dedo O dedo você usa menos o freio Você vai levar mais, mano Isso Olha Um dedinho esse aí, ó O tempo tava me ralando a mão Com o dedo Então Eu não confio Aí, ó Aconselho vocês Que tá aprendendo, rapaziada Você que já usa dois dedos Continua com dois dedos Quem tá aprendendo É bem melhor Com dois dedos, mano Eu aconselho dois dedos Mas, né, se você conseguir Com um, melhor ainda Verdade? Vambora Olha o mochilinho, tá te chamando Oi Vai estudar agora? Vou Estudando de novo O homem acabou de voltar da escola Ele vai estudar de novo Ele gosta, ele ama estudar Ele responde tudo Opa, não foi Agora Toma Toma É macho Meu grau É macho Eu acho que já dá pra aumentar um pouquinho mais Isso Dá pra puxar e aumentar a velocidade Vamos ver como é que tá É, é É na calma É na calma Aumentou a velocidade Já errou Tô sem freio Ai, toma Ai, calica Ai Calica Sai no lugar Tá fluindo Daqui a pouco o homem vai tá descendo Aquela descidona Como? No modelo Olha lá, olha lá Vamos ver, vamos ver Toma Eita Eita Tá de raca Até o molequinho ficou impressionado ali, rapaz Tá de raca, homem já, rapaziada Rapaz, um dele Ele vai numa descida Ver se ele vai ir Olha lá Foi, mas não foi É, macho Tá, pô Que ela de fechar, hein, velho De onde saiu aquela Sai mais Não, pô Isso aí é só o começo Daqui a pouco você vai ver, rapaziada Já vai tá soltando a mão Que nem nós Ralando as duas Igual o Gabriel Faz com a montadinha As duas não Quer dizer O automático Ó Olha lá Tá travando certinho Tá com o dedo? Ah, não Achei que tá Vai pra nós ver Isso Deixa o dedo bem na pontinha Do manete E a mão bem na ponta da luva Isso Olha eu Que mó gritinho Olha lá as duas, já Toma 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 Tá, pô Esse se alinhou certinho A chapa no Havaiano Patrocina mais o Havaiano Patrocina mais na apresada de outro aqui já Faz um de aço pra nós É o que? Tá não ralando nem Nem palícia aqui Então O começo nem fazia efeito no chinelo Agora tá comendo o chinelo já É isso aí Evolução monstra do homem Tá bom, Gabriel? Não tá ruim, tá ruim Tá chato Não, caramba Mano, só esticar Mais um pão Tá embora Vou esticar Esticar o mato Esticar então, Gabriel Só esticar Vamos ver se a dica dele deu bom Vamos ver Vamos ver Ah, agora Ai, Calinca Ai, eu Ah, vê Aquele, aquele O puro cachorro do mangue Suicida Aquele lá já está cacinho já, né? Ixi, Maria Esse aí já era Virou brinquedo na mão do homem Suicida sem uma mão Então, vamos embora O migral já deu uma respirada Mas, não pode reparar O bagulho é treinar, rapaziada É treino Não tem segredo Quem aprendeu o bagulho Tem que treinar Ó, ó Ó, opa, opa Olha, alinhadinho Alinhadinho Toma Toma Mais respeito Ai, Calinca Vai tomando É chapa, caramba É chapa, caramba Não, fora Tá, foi Rapaz, aqui um dia Eu vou ter mais um competidor Aqui contra mim Aqui nos de KM Aí eu perder para os dois Ficar feio, né? Ai, Calinca Segura o homem, filho Ele está voando Primeiro o trem Almoço, seu viadinho Cuidado Almoço, seu gay Duas motos agora Aí Isso Ai, Calinca Credo Credo Mano, não tem segredo, rapaziada Deixou ela a meia altura Eu mando a mão no chão E saio de KM Olha lá, ó Olha lá, ó Não tem segredo, meus parceiros É sem segredo Terror do Gabriel está chegando Terror todo mundo aqui Está chegando de novo O homem está ficando chato Menores as inovações Mochila está achando que você é de ferro Mochila está achando que você é de ferro Para não Toma Toma Parte 2 Parte 2 Tem que fazer uma descida Agora para ver como você está Lá no Vila Nova Vamos ir Uma descidona Vamos pegar Gravar um conteúdo lá Você é louco Na reta virou brinquedo Para o homem Quero ver na descida Como ele está, rapaziada Ele vai dominar o cavalo de Troia Está mandando demais Já, mano Você é louco A chegueira não estava assim, não Cuidado da moto atrás Ai Ui Olha eu aqui, velho Finalzinho, manda mais um O puro Para fechar Toma Ixi Olha eu aqui Credo Credo Achei que você estava bom Mas não chegaram nesse nível, né Mas está bom, né, rapaziada Cada um evolui de um jeito, né Tem hora que eu gravo uns aqui Que demora um pouco para evoluir Mas o homem Rapaz, mano Estou mandando os puros Deixa eu ver como é que está a Havaiana Olha lá Já comeu com farinha Já a Havaiana, rapaz O calcanhar está da Havaiana Essa parte aqui já foi É o calcanhar Chapa nele Tá, porra Vamos, vambora Mais um Vamos pegar mais uns aí e já era Não vai ficar aqui até amanhã Come, não para não, rapaziada O homem não quer parar mais não agora De bagulho é da hora Quando você aprende, né, mano Você não quer parar mesmo O puro Ai O homem rala e coloca a cara do lado assim ainda Olha lá, olha lá, olha lá Aí, estava devagar Está devagar Marcha, cachorro do mangue Vamos ver, rapaziada Você vai sair Vixe Está nem graça mais, rapaziada Está dando graça mais, não Perdeu a graça O homem já está desenrolando, mano Não tem o que ensinar mais Olha lá Não tem o que ensinar mais Até desfocou Credo, mano Você é louco, velho Pegou a cena Finalzinho aqui, só para finalizar Finalzinho da rua Toma Aí, ó Ai, Calica Vamos fazer uma parte 2 Na descida agora para nós ver, hein, mano Amanhã vamos ver se nós encostamos lá para o Vila Nova Que é uma descida que tem aqui, rapaziada Eu costumo ir para lá de vez em quando Mandar uns treininhos Então a descida é da hora Vamos ver Então se aqui fosse asfalto Eu ia ser louco aqui, ó Mas é isso, rapaziada Segue o homem lá no Instagram Dá aquela moral lá E é isso, mano Eu achei que eu ia ensinar Ia passar mais dica para ele Mas ele já sabia de tudo já, mano Só incentivando mesmo ali, né, rapaziada O resto é que ele já sabia Então, é assim que aprende mesmo, rapaziada O da hora é isso aí que o Hugo falou, rapaziada É você andar com quem sabe, tá ligado Às vezes você, né, tá ali É da hora também você andar com quem não sabe É, mano Que você não se sente oprimido ali, né Com quem não sabe Agora com quem já sabe Você acaba aprendendo mais Então igual o Gumil Grau falou Ele tá aqui com nós aqui Só olhando ali Ele já aprende Tem uma certa noção da manobra Então na hora de praticar É outra coisa, né, mano Fica mais fácil para ele, querendo ou não Então é isso aí que a gente tenta passar aqui para vocês, mano Então, é isso, meus parceiros Parte 2 logo mais Quero ir numa descida Não esquece de fortalecer no like Se inscrever no canal Deixa o sino ativado aqui Todo dia a gente tenta trazer um conteúdo aqui para vocês Se não sair 11 horas da manhã 11 horas não, meio-dia Sai às 5 da tarde Então acompanha Tamo junto É nóis, valeu e fui